Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo aqui, olha aqui que visão maravilhosa, olha aqui, essa represa aqui, CBA né, é o nome da represa aqui, lindo lugar aqui, maravilhoso aí ó, a chuvinha está fininha, mas estou filmando de longe né, vou mostrar um pouquinho dessa beleza aí para vocês aí amigos da Rosane Ferreira aí ó, olha que lindo, olha aqui, já vem passando um caminhão ali ó, vou focar para cá um pouquinho com o caminhão, vou passar aqui na minha frente, ui, olha aí, olha lá, que lindo né, a intenção minha era vir cá né, filmar mais de pertinho, mas com a chuvinha aqui, não está dando para sair, então, estou admirando essa beleza aí ó, que maravilha, essa represa aqui, nunca vi aqui a primeira vez, eu tenho um amigo que veio aqui, fez um vídeo aqui, eu fiquei apaixonada pelo vídeo dele, porém ele tem drone né, e para ele ficou mais fácil né, fazer o voo né, por cima aí, dessa represa aí, lugar maravilhoso, eu adorei tá gente, é o local aqui ó, olha lá para vocês verem lá ó, pega da pontinha de cá para lá ó, é onde a minha mão pode ir né, maravilhoso, que lindo o local aqui, olha aqui a posição, olha a estrada aqui, a chuvinha tá bem mansinha né, muito bonito o lugar, pena que tá com muito barro aqui ó, olha aqui, olha a estrada onde a Rosana Ferreira tá gente, olha a chuvinha tá bem fininha, mas que lugar maravilhoso essa represa aqui, CBA represa, olha bem lá, muito, muito fininha a chuva né, eu queria me aproximar, mas não tem como né, olha que lindo, e o local aqui também gente, olha aqui, estrada de terra né, pegamos a estrada de terra aqui, para chegar nesse local aqui, e mostrar essa beleza aí gente ó, vou andando mais um pouquinho aqui, para vocês dar uma olhadinha aqui ó, olha lá, ali ó a mineradora né, olha lá, tá vendo a represa, ali tá os caminhões, olha lá, chega mais pertinho aqui para vocês dar uma olhadinha né, ó, olha aí, olha a posição aqui, para vocês verem ó, olha o tamanho da represa, como é que é lindo, o tempinho chuvoso né, que a chuvinha fininha, olha que linda aí ó, olha o tempinho, como é que tá, olha lá o burro lá em cima gente, olha lá, as nuvens, vou chegar mais um pouquinho mais aqui ó, para fixar aqui nessa represa aqui gente, essa represa aqui ó, olha aí ó, muito linda mesmo, pena a chuva aqui, que tá um pouquinho fininha, não tá deixando eu chegar mais perto né, mas, fica aqui para vocês verem a represa aqui, CBA né, e, amigos da Rosane Ferreira aí, que tá sempre comigo aí, gratidão aos amigos, passando aqui ó, tem um carro passando ali né, ó, olha lá ó, passou um carro por mim, e quero agradecer a minha nova membra aí, membra que chegou nova aí no cantinho, Maria Alves né, seja bem-vinda, nova membra Maria Alves, gratidão aí, por estar com Rosane Ferreira sempre, apoiando aí, olha aí que beleza Maria Alves, olha que linda essa paisagem aí, e essa chuvinha, que maravilha né, e gente, eu tenho um papo para falar com vocês, que assistam os nossos vídeos aí, mas assistam os anúncios né, os anúncios ajudam quem é monetizado aí, não pule não, assiste aí para a gente, chegar aonde, aonde a gente quer, o objetivo da gente aí né, é mostrar para vocês aí, assistam tudo, não pule não, porque quem é monetizado, tem dificuldade, tem pessoas que pulam, alguns anúncios, anúncios que ajudam aí, a fortalecer o cantinho né, e essa paisagem linda aqui, não tem preço, olha aí ó, que lindo, os cantos dos pássaros, olha a estrada de chão aí ó, essa beleza aí, que eu posso mostrar para vocês aqui ó, que linda né, olha bem, olha que paisagem maravilhosa, se eu pudesse, estaria lá pertinho, pertinho, mas está muito cheio de barro, não dá para chegar até lá, então fica para vocês aí ó, olha que bonito, pois é, CBS é a represa aí, e gente, agradecimento aí tá, pelos meus inscritos, meus membros aí, e fique com Deus aí tá, até o próximo vídeo gente, fica essa beleza aí ó, para vocês olharem aí, como está, essa represa aqui, tá ó, tá bem barrenta né, olha lá, olha aí, em volta de mim aqui, eu estou pegando aqui no máximo, para vocês virem, para vocês verem né, virem aí ó, desculpe aí, e finalizando aí ó, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.